Nós aqui sabemos que o povo brasileiro nasceu da miscigenação racial e da união de diferentes credos, hábitos, culturas, etnias. Somos uma nação diversa, somos uma nação plural, com características africanas marcadamente impressas em nossos costumes, em nossos DNAs, em nossa língua, nas manifestações artísticas, o que nos enche de orgulho. Graças a Deus, podemos dizer. Estar com essa plateia que mostra nossas cores e também expressa a diversidade de nosso povo é motivo de satisfação e de alegria. Amanhã, dia da consciência negra, celebramos as nossas origens, celebramos a nossa rica multiplicidade, com a certeza de que avançamos muito, mas também reconhecendo que a luta contra o racismo, a discriminação pela oferta de oportunidades iguais a todos, nos exige ainda muita luta, muita determinação e que temos a obrigação de avançar ainda mais. O Estado brasileiro está mobilizado. Confere muito mais legitimidade e efetividade ao debate e às políticas de promoção da igualdade racial. Fizemos, no governo do presidente Lula e no meu governo, escolhas políticas que nos conduziram na direção da promoção da igualdade. lembro aqui o que me foi falado em particular sobre a ponte do Lula, num dos quilombos. Lembro aqui também a dedicatória que me deram naquele livro em que um de vocês me agradece por ter um filho, doutor. Portanto, quero dizer que nós chegamos até aqui, mas eu asseguro a vocês que, neste meu mandato, a igualdade de oportunidades e de direitos a todas as brasileiras e brasileiros e aqui, marcadamente, aos afrodescendentes, aos negros e negras do meu país, continuará sendo a nossa diretriz. Nós sabemos que, por conta de anos a fim, de centenas de anos que nós tivemos de escravidão em nosso país, nós, hoje, temos de olhar e temos de ter a consciência que é necessário privilegiar aqueles que permaneceram por séculos apartados ou até desconsiderados na divisão dos frutos da riqueza e do desenvolvimento. Portanto, resgatar nossa imensa dívida social e construir uma democracia plena exige respeito aos direitos e garantia de oportunidades iguais às populações afrodescendentes, às mulheres, às crianças, aos homens e, sobretudo, também aos jovens. Exige para todos cidadania, exige para todos igualdade de oportunidade, exige ações afirmativas e ações de resgate. Nesse esforço, as comunidades quilombolas têm um lugar especial. Preservar o seu legado é reparar injustiças e honrar o sonho da liberdade e a história de lutas das negras e dos negros brasileiros e a coragem de zumbi dos palmares, Dandara, Ganga Zumba, Aqualtune e de tantos outros que se rebelaram contra a chaga da escravidão. Por isso, me alegra assinar os decretos de desapropriações de terra em favor das comunidades quilombolas. Me alegra concluir o processo de legalização dessas terras. Com todos esses processos, mais famílias passarão a contar com a segurança de ter terra para viver, terra para produzir, terra para honrar e preservar suas tradições. Estamos empenhados também em assegurar instrumentos para gerar mais inclusão produtiva e desenvolvimento nessas comunidades. É isso que almejamos com o lançamento da chamada pública de assistência técnica para as 10 mil famílias e da segunda chamada de compra de produtos quilombolas pelo Grupo Hospitalar Conceição. Faz também parte desse esforço a concessão de selos quilombolas para quatro comunidades dos estados de Goiás e de São Paulo. Esse selo atribui identidade cultural aos produtos de procedência quilombola e contribui para a promoção da sustentabilidade dos seus empreendimentos. Em outras palavras, quem produz tem uma ferramenta de identificação de sua tradição, contribuindo para a geração de mais renda. Quem consome sabe a origem do produto que está adquirindo. Minhas amigas e meus amigos, O Estatuto da Igualdade Racial completou cinco anos de vigência. Brasil afora, ele tem sido referência para a instituição de ações afirmativas, que são essenciais para que, de fato, se efetive a igualdade de oportunidades. Sem ações afirmativas, demoraríamos ainda mais para chegar ao estágio atual e começar a reduzir o nosso forço secular entre brancos e negros no Brasil. A lei que estabeleceu cotas nas universidades mudou a característica das nossas universidades. Transformou as nossas universidades aproximando as suas cores das cores da nossa nacionalidade. A lei que estabelece cotas raciais no Serviço Público Federal, que nós promulgamos no ano passado, é também mais um degrau nessa trajetória para superarmos todo o processo de escravidão. Acredito que tanto as cotas nas universidades e nos institutos federais de educação, sancionadas em 2012, como a lei de cotas no Serviço Público Federal, fazem parte de um processo que não pode parar. É o processo de inclusão de toda a população negra na questão essencial para qualquer governo, que deve ser medido pela capacidade de garantir oportunidades, porque nós não somos iguais uns aos outros fisicamente, mas é exigido de um governo que ele assegure a igualdade de oportunidade, garantindo que todos tenham acesso às oportunidades que levarão a definição ao longo da sua trajetória de vida a ter aquilo que tem capacidade de conquistar. Diferentes, cada um de nós é, somos diferentes, apesar de todos sermos humanos. Agora, as nossas oportunidades têm de ser as mesmas, sobretudo, sem consideração pela origem étnica, racial, sem consideração pela questão de gênero, sem consideração pela diferença religiosa. Não nos enganemos, o esforço e a dedicação de cada brasileiro, de cada brasileira, por maiores que sejam, somente são capazes de transformar vidas se nós tivermos a capacidade de unir e dirigir os nossos esforços no sentido do desenvolvimento de cada uma das pessoas. Se hoje as universidades brasileiras, como eu disse, começam a ter as cores de nosso povo, é porque temos a política de cotas, mas temos também o ProUni e temos... É fundamental lembrar que no Brasil a pobreza sempre teve uma cor predominante. Sempre teve como predominante a cor negra. Por isso, os impactos positivos do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, da formação técnica para a população negra, são maiores. Enfrentar a exclusão racial, que historicamente marcou o nosso país, deve ser combinado com enfrentar os preconceitos, o racismo e todas as políticas escondidas que transformam a exclusão racial em exclusão social e vice-versa. Quero lembrar ainda a importância de duas leis, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. E lembrar que é necessário dar vez e voz às mulheres negras, que são também aquelas mais agredidas. Cito essas leis e ações porque elas revelam a necessidade de escolhas políticas para defender a igualdade racial com um valor maior da sociedade brasileira. Um valor que temos o desafio de transformar em práticas cotidianas. Razão de ser da campanha Novembro pela Igualdade Racial, que iniciamos essa semana e que deve colorir a nossa Brasília e o nosso país de laranja. E quero dizer também que queremos respeito às diferenças e à diversidade e queremos, junto, igualdade de oportunidades. Ontem eu tive, vou repetir, o prazer de receber as representantes da Marcha das Mulheres Negras. Muitas delas eu estou vendo aqui presentes. ouvir relatos de lutas, ouvir relatos também de reivindicações de um movimento. Um movimento que tem uma imensa força. E que, como já mencionou antes aqui a ministra, ele tem uma característica que eu acho muito importante. é aquela característica que faz com que se lute com coragem, que é o esperançar. É ter a esperança. Porque só com a esperança nós somos capazes de superar e nos mover diante da dificuldade. E aprendi também com elas uma outra palavra, o bem viver. O bem viver que pode ser a síntese de tudo aquilo que nós queremos para o nosso país e para o nosso povo. Queremos também para todos os povos do mundo. E queremos que cada um dos brasileiros e das brasileiras tenham acesso ao bem viver. Acredito que no mundo, marcado pela xenofobia, em alguns lugares, marcados pelo racismo, marcado pelos preconceitos, a proverbial tolerância, que o convívio de diferentes origens, de pluralidade de culturas, raças e religiões, permitiu que o povo brasileiro tivesse, sentisse, seja agora defendido por nós com unhas e dentes. Ser tolerante, ser antirracista e ser capaz de defender os interesses das populações que mais precisam, porque são aquelas que foram as excluídas e as segregadas ao longo da nossa história, é hoje uma marca, eu tenho certeza, dessa comemoração da consciência negra que inicia esta semana, mas que marca os 365 dias do ano para todos aqueles que militam no movimento negro. Parabéns para vocês. Aplausos